Loja novinha em Folha da Artbox esperando você aqui na Escola Politécnica a 5 minutos da Marginal. 5 minutinhos da Marginal com o Shogun montadinho. Dentro do Posto BR, quer dizer, mais fácil acesso pra você ainda. Exatamente. E você vai encontrar os boxes aqui, canto, frontal, e a gente começa dando exemplo de preço pra você. Qual? Do frontal. Box frontal, no vidro verde que vai sair. 6 parcelas de R$ 61,00 na medida de 1 metro de largura por R$ 1,90 de altura. Colocado. Colocado. E um detalhe importante, ó. 1 ano de garantia. Vou parar de bater. 1 ano de garantia. Agora eu bato só pra você saber, tá? 1 ano de garantia, inclusive com outra quebra. Tem um orçamento menor? Pode trazer. Comprovando o que que acontece? Artbox vai cobrir a sua oferta em 6 vezes sem juros. Tem que vir correndo e aproveitar esse aqui em canto. Box de canto no vidro incolor. 80 por 80 por 1,90 de altura. 6 parcelas de R$ 76,00. 6 parcelas de R$ 76,00. Colocado, tá? Eles estão vendendo muito. Por quê? Porque tem a qualidade. Porque tem o preço. Que cobre em oferta. Estão bem localizados. Que agora essa loja nova fica dentro do Postber. Escola Politécnica. Número 3.600 aqui no Butantã. Há 5 minutos da Marginal. E o telefone pro pessoal? 0800-772-1513. 0800-772-1513. Artbox.